Vamos lá. Silêncio. Vou começar a correção. Tá? Ok, vamos lá. Terceiro quesito. O segundo, então, era o desenho, tá? O terceiro. Qual é o significado da palavra cambaleia? Andar sem equilíbrio. Isso, muito bem. Quem colocou andar sem equilíbrio está correto. Quem não colocou andar sem equilíbrio, é fazer a correção, tá? Então, é andar sem equilíbrio, tá? Quem não colocou andar sem equilíbrio, tá? Ok. Vamos para o quarto. Posso ir para o quarto? Peraí para o quarto mandar. Peraí para o quarto parar de mandar mensagens aleatórias aí no chat. Isso. Sua resposta está subindo. Gente, parem de mandar agora. Só deixa eu escrever no chat, ok? A não ser que tenha alguma pergunta. Mas dê um tempinho, tá? Deixa eu fazer a correção. Porque se vocês ficarem falando, aí quando eu for escrever vai ficar tudo bagunçado. Vocês não vão conseguir entender, tá? Então, vamos para o quarto, ok? De acordo com o eu poético, o que algumas pessoas pensam sobre a aparência? Releia o texto e copie o verso. Qual foi o verso? Isso. É o verso. Tem pessoas que o acham muito feio. Tem pessoas que o acham muito feio. Tá no... Cadê? Ah, tá na última estrofe, no penúltimo verso, antes de terminar o poema, tá? O penúltimo verso na última estrofe, tá? É esse trecho. Tem pessoas que o acham muito feio. Quem errou, faça aí a alteração, né? Faça a correção. Quem acertou, passa o Czinho já, tá? Vai passando o C. Ok? Posso ir para o quinto quesito? João, ok? Levanta a cabeça, se não dorme. Vamos lá? Vamos lá. Então, aí no quadrinho, né? Tem a imagem de Leandro. E no quadrinho acima, tem algumas características, né? Aliás, do sentido... São duas características com uma palavra que eu quero para vocês procurarem, tá? Então, veja só. O nariz afilado. O nariz afilado é aquele nariz mais fino, um pouco mais fino. Um pouco grosso. Então, é o primeiro ou o segundo? O segundo, tá? Marquem a segunda imagem aqui, ó. Tá vendo? Onde eu tô passando aqui o mouse? Vocês vão marcar aqui, ó. O X, tá? Tia, mas qual das segundas imagens? Porque tem a A e a B. E tem duas em cada uma. Isso, é a segunda imagem, mamô. Tu tá vendo onde eu tô passando o mouse? Não, nem dá pra ver o mouse. Dá pra ver o mouse, né? É a segunda imagem. Aquela última de todas? É, a letra B, calma, eu tô na letra A ainda. A letra A é o último Leandro aqui, ó. Que o nariz dele tá um pouco afilado, um pouco fino. Tá? Oi? Se você... É, se já se corrigiu. Letra B. Beijo fino e não tem quase pescoço. É qual? Não. É o segundo também, tá? O beijo é o quê, gente? O beijo... A boca. Isso, muito bem. O beijo é a boca. Então, ele diz que o beijo é fino. Então, a primeira imagem já descarta. Que a primeira imagem, ó, o beijo dele, a boca dele tá mais grossa. Tá? Então, é a segunda imagem dos dois, tá? Da letra A e da letra B. Então, marquei o X na segunda imagem, da letra A e da letra B. Quem marcou a outra, fazia a alteração, tá? Faça a correção, vai marcando o Czinho. Vou para a página 36, tá? Posso ir para a 36? Tinha, qual foi a mesma do Kit QG? É o quê? Qual foi a mesma letra B? É as duas imagens. É a última figura que vocês vão marcar aqui, ó. Na certeza. É a última, vamos ver aqui. Isso. É só marcar o X. A letra B é a última imagem. A letra A é a última imagem também. Também. Isso. Oi? É tudo o último. João! Acorda, João! Levanta a cabeça, senão dorme. Oi? Vá. Oi? Não, ainda não deu. Quando der a hora do lanche, eu aviso, tá? Dá para esperar ele voltar? Oi, Gabi. Oi? Tá, tá certo. Eu não fiz a correção. Vá acompanhando. Vamos lá. No sexto quesito, o primeiro quadro de laranja, já tinha, né, tínhamos feito, que é lótus, tá? Lótus é um tipo de flor. Que ela é meio abertinha, assim. Ela chama flor de lótus. Vamos lá. Eu vou para o quadrinho azul. Quem conseguiu obter qual é a palavra do quadrinho azul? Isso, amável. Então, do quadrinho azul, a palavra é amável, tá? Vou colocar aqui, sexto quesito. Sexto quesito, a primeira palavra é lótus, com acento no O, tá? Depois, embaixo, vocês vão colocar lá no sétimo quesito o acento, tá? E a amável tem acento no? Na letra A. No primeiro ou no segundo A? No segundo. Tia, mas também tem a palavra pitu aí em cima, né? Farem com isso, tá? Fica botando figura no chat. Tia, mas também tem pitu aí em cima. Pitu não é paroxítona, meu amor. Tá, eu errei de novo. Vamos lá. O amável, o acento é no segundo A, não no primeiro, tá? Isso, e o acento é agudo nos dois, em lótus e em amável. No quadrinho verde agora, qual é a palavra? Foca, foca. Foca. Fórum. Fórum, muito bem. Quem colocou fórum é o F-O e o R-U-M. Foca também é paroxítona, só que ela não leva acento, gente. A gente tá falando das palavras paroxítona que levam acento, tá? Então, acento lá. Fórum, o acento é onde? É no F-O. No F-O. No F-O. Quem errou aí, ajeita, é fórum. Acento agudo, tá? Fórum é no F-O. Acenta, meu amor. É que ele é no F-O. É que ele é no F-O. É que ele é no F-O. Acenta agudo no O, né, Tia? O F-O é um lugar onde tem, os advogados, eles frequentam bastante, onde tem audiências, pra decidir determinados assuntos jurídicos. Certo, Aline? Ficando bem, carinho, o senhor tem um lugar onde vai ser, onde vai ser, onde vai? Agora, no quadrinho vermelho, então eu vou repetir, ó. No quadrinho laranja, eu tô tendo que gritar, porque ele é mais alto que eu. Olha como é essa. No quadrinho laranja, é lótus. No quadrinho azul, é amável. E no quadrinho verde, é fórum. Fórum, tá? Eu vou colocar aqui no quadro, só um minuto, pessoal. Agora, na outra coluna. Vamos, vamos, vamos. De vermelho. Qual é a palavra? Tênis. O acento? Circunflexo. É, 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 é. O do roxo. O do roxo. Oi? O do roxo. O do roxo. Que roxo. A gente vai pro roxo agora. É, eu cheguei agora nele. Não. Vamos lá, o de roxo agora. Qual é a palavra? Biquíni. Muito bem. Com acento onde? Do i. Qual o i? Do. Isso. No segundo i, tá? Biquíni. Eu e, né? A filaba tônica. O qui. Então é biquíni. A palavra tá do final pro começo, ó. O bi tá na última fileira. O qui tá no meio. E o ni tá em primeiro, aqui. Conseguiram achar? Conseguiram? Eu achei. Ah, que bom. Se for fácil, aí não tem graça. E a última? Ipa. Isso, ímpar. Muito bem. O acento no i, tá? Deixa eu colocar. Peraí, só um minuto que eu vou botar no quadro aqui, pessoal. Você não tá falando, vai de parça. Não, vai de parça. A gente tá falando, dá para o início da filéia. Não, mas eu tenho que ter parça de ânculo. É 10. Aí, depois, eles é 15. E, por isso, dá um motivo. Sim, Fábio. Eu ia botar parça. Ok, irmão. É o quê? Eu coloquei aqui, ó, no chat. A correção. Agora, no sétimo, vocês vão escrever essas palavras que eu botei aqui, ó, representando o sexto, tá? Ó, no sétimo quesito, vocês vão colocar essas palavras e agora vão justificar o porquê elas são paroxítonas que levam o acento, tá? Isso. Elas devem ser acentuadas, porque terminam em quê, Micaio? Deixa ele, ele tá respondendo e tá certa a resposta dele. Ô, gente, que zoada. Termina em U e US, né, plural. Terminam em I e IS, plural, né? Oi. E o quê? Calma, daqui a pouco chama. Deixa eu terminar? Um, eu comprei ontem. E R. O meu tava muito feio. Pronto. Então, elas devem ser acentuadas, por quê, Micaio? Isso, muito bem. E R, né? E R. Isso. É pra colocar essas palavras no sétimo e dizer depois, né? É. Tá tudo na terminação. Tá tudo na terminação, gente. O segredo da... É, tá tudo na terminação, gente. É, tá tudo na terminação, gente. Qual é essa? É. Tá, ó. Aqui, ó. Ó, a fita não tem, eu vou aqui, ó. Tá, tá, eu vou aqui, ó. Oi. Que negócio. E para, a gente fica botando bichinho no chat. Ô, meu Deus do céu. De quê? Nossa, carinha. Seu, ó, o quê? Ih. Oi. No sétimo quesito, a gente quer pra botar... É, a palavra que aconteceu, a gente quer que a gente picar. É o quê, João? Não ouvi. No sétimo quesito, a gente quer pra botar os acentos das palavras. Nas palavras do sexto. Não tem um acento. Só que no sétimo, pra botar essas palavras, você tem que botar o acento. Isso. É pra botar o acento nelas. Então, eu botei as palavras e botei o acento. Isso. Nelas, né? Como fiz aqui, ó, no sexto. Aí, por isso que eu tô falando. No sétimo, era pra copiar elas e depois justificar, entendeu? Por que que elas levam o acento. Entendeu, João? Oi. Isso, porque termina, é, porque... Ah, perdão. Oitavo agora. Oitavo quesito. Leia a seguir alguns versos do autorretrato de Ita. Como meus pais, gosto de estar em meio à natureza. Que alegria ver o beija-flor retirando o néctar das flores. Gosto de assistir às abelhas espalhando pólen. Para lá e para cá, numa dança incansável. Brinco entre as árvores ao som de pássaros. A alegria, então, a alegria, então, me visita, me visita, perdão. Ita esqueceu, então, de acentuar algumas palavras, tá? Quais foram? Isso. Néctar. Néctar. Isso. Néctar, que mais? Pólen. Isso. Pólen, que mais? Então. Néctar. Ou foi néctar. Tem pólen. Incansável. E incansável. Incansável. É. Citar pólen e incansável. São só essas, tá? Oi? Aí. É. Aí sublinhar e acentuar, tá? Estar não é paroxítona. Eu não falei pra tu? Ah. Ó. Estar é oxítona. Ah. É. Vamos lá. Por que as palavras do item A receberam acentos? Não. Não. Isso, porque elas são o quê? Faroxítonas. Terminadas em? Isso, R, N, L. Isso, e L. Porque elas são paroxítonas. Eu vou botar aqui no quadro, só um minuto. Mas foi um minuto. Ok? Quem colocou isso está correto. Quem não colocou, colocou de outra forma, ajeita. Vai, mamãe. Nono quesito. Tia! Oi? A letra B. Como, tia? A letra B. A letra B. Por que elas são acentuadas? Porque elas são... Cai no chato, meu amor. Eu esqueci o S aqui, ó. Elas. Oi? Tia, eu não estou vendo, não. Cara, chato. Acabei de colocar. Oi? Tia, mas contei elas, tia. Oi? Porque saiu aqui, tia. Saiu. Ah, peraí. A tia botou errado. Aí ela está ajeitando. Aí ela botou coisinha. Ela... Parem de cá. Parem de escrever. Parem de escrever. Eu entendi o que ele falou. A letra B do oitavo está aí, ó. Não pede para eles pararem de escrever, não. Não pede para eles pararem de mandar coisinha, né? Eu não sei. Eu não estou acertando, foi não, porque elas são oxítonas. E legal, se eu procuro. Pronto, posso ir para o nono? Quanto tempo, agora se você acha melhor? Eu repeti aí, tá, Benício? Eu errei o chat. Encontrou? Encontrei. Obrigado aí. Posso ir para o nono? Agora vocês parem de escrever no chat, senão bagunça tudo aqui. Ó, já é a terceira vez, quarta que eu falo, a mesma coisa. Então, estão escrevendo. Tem cara de chinesa, eu estou defendendo de índio. Saiu. Quem é, hein? Ela apareceu de novo. A menina com a máscara do lá, casa de papel. É, eu vou falar com o Paula depois sobre isso. João, levanta a cabeça, João. Meu Deus, vai dormir de novo. Nono quesito, eu só vou alanchar agora quando eu terminar de corrigir essa página. Complete com o haver com H ou haver com A, tá? A letra A. O autorretrato de Ita tem tudo? Aver com... H. O quê? A letra A. Não, haver com A, tá? Letra B. Pode haver com A ou H? Isso. E a letra C? Haver com A ou H? Isso, muito bem. Chute não, aprendeu. Aprendeu a fazer. Eu tinha botado C. Ah, pronto. Se acertou, bota o C aí, ó. De certo, tá? Próximo para o décimo. Pessoal de casa, posse para o décimo. Pode. Pronto. A fala de Marina, eu vou completar com haver com A ou H? Isso, muito bem. A ver com H. E a fala de Urbano? Com A. Com A, tá? Então, a fala de Marina com H e a fala de Urbano com A. Quem acertou, beleza? Mantenha aí, faz o certinho. Quem não? Deixa. Oi, meu amor. Eu acertei de novo. Acertou nenhum, foi? Acertou de novo. Acertou um, foi? Que bom. Parabéns. Vou agora, vamos finalizar, porque daqui a pouco vai começar o lanche, tá? Tá. Tchau. Tchau.